Olha só quem eu acabei de encontrar aqui no backstage de São Paulo Fashion Week Ela maravilhosa que acabou de mudar de look, Marcella Muito obrigada, Marcella Como é que você tá se sentindo? Seu cabelo era comprido antes, né? Sim, meu cabelo sempre foi aqui, desde que eu me entendo por gente Eu cortei primeiro aqui, aí depois eu cortei mais um pouquinho Depois eu falei, ai, chega, vamos cortar tudo Então foi muito bom, né? Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, assim Foi muito bom, uma liberdade imensa Mas conta pra gente, quando você se olhou no espelho a primeira vez Qual foi a sensação? Eu acho que durante dois dias eu ficava olhando, levando susto E é muito mais prático, né? Toma banho, lava, seca Muito mais prático, ainda mais pra quando você faz exercício, é a melhor coisa Você pode fazer exercício na hora que você quiser Quando você quiser, é só chegar, lavar, secou, tá pronto E ela ficou linda, 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 linda De verdade, obrigada Beijo Tchau Tchau